No primeiro episódio, conhecemos as 20 garotas selecionadas para a terceira temporada do Brasil's Next Top Moda. O clima entre as modelos esquentou logo no primeiro dia. O negócio vai pegar a mão. Você tem músicos, eu falo, eu não cobro a gente assim. Depois, nas entrevistas individuais, uma surpresa nada agradável. A primeira eliminação, Cris? A tensão foi tanta que Bruna até passou mal. Só que as eliminações não acabaram aí. Três modelos deixam uma disputa antes do ensaio fotográfico. Que vocês três estão eliminadas. A pressão acabou afetando Anais, que desistiu da competição. Das 15 que sobraram, apenas 13 conquistaram o direito de entrar na casa do Brasil's Next Top Model. Top Model Who's Next? Top Model Top Model Top Model Precious Next Top Model Top Model Precious Next Top Model Top Model Top Model Top Model A casa mais linda que eu vi na minha vida Não é uma casa, é uma mansão A gente corria para um lado, corria para o outro Parecia um monte de criança feliz assim Quem dessa se tivesse um casarão assim? As fotos da Fernanda, Bárbara, maravilhosa A foto da Mayra E na próxima temporada a foto que vai estar lá é a minha Olha o que eu ganhei Queria muito entrar para conhecer, quero ficar até o final Nossa, entrar na casa foi ótimo Somente eu que estava lá na Berlinda E eu me dei bem com algumas meninas Fui muito feliz As pessoas, eu acho que elas querem muito aparecer Desde o começo eu falei que eu não tenho freio na língua Eu falo o que eu penso Sou muito cara de pau E se você diz para todo mundo, não é? Que você é lésbica? Todo mundo está aceitado, ninguém vai ter preconceito Mas todo mundo pode falar a sua opinião Porque a casa realmente está meio negativa, com energia muito negativa Eu acho que as meninas elas precisam se resolver As meninas estão com muita resposta na lata Tem dois grupinhos na casa e eu não estou do lado de nenhum Todo mundo divide, eu estou dividindo com a Rafa Ah, minha filha, não pode falar uma palavra que é meia dúzia de escolachos Todo mundo está assim Ah, o sapato tem que ficar ali embaixo, porque o sapato tem que ficar mole Descute por tudo, todo mundo descute por tudo E conta, deixa todo mundo arrumar tudo Quem sabe mais fácil de frente com alguém Ah, não é assim, tipo, ficar por ré Desde o começo de tudo, tem pessoas que têm perguntas tão ofensivas Acho que as pessoas são interessadas Porque é muito pouco, assim, para muita discussão Descutei Só que eu pedi para ela, eu pedi, gente, eu pedi Pode pegar essas granazinhas Falei, olha, meu santo, o céu não se bate, vamos ficar afastada Mas não, ela está ali, ela gosta de me atazanar Ela quer no enfermizão Não pode bater, né? Descobri que a Tati estava brava comigo Nem sabia por quê Falei com ela o dia inteiro, agora que eu vim saber Fomos tirar foto, a menina já estava com o ombro na minha mão Ela já estava preparada para botar a mão no meu ombro também Aí eu falei assim, você não vai botar a mão no meu ombro não, né? Aí ela falou assim, não, porque eu não quero sujar minhas mãos Falar que eu sou racista, eu não sou uma pessoa racista Meu sonho é ter duas empregadas Duas empregadas louras Não, acho que tenha sido racismo, assim, sabe? Mas eu acho que elas estavam se alfinetando e não foi brincadeira Não, não é racismo não, gente, vou ter duas empregadas louras Se tivesse sido brincadeira o que ela falou, ela teria rido depois Quer gostar, goste, quer não goste Vai ser assim, a partir de hoje Foda-se, porque eu não estou nem aí para ninguém Vocês entenderam que tem três garotas? Ah, e tem doze canas Então Vocês vão ficar calando o piso, cara? Não, é Deixa eu pegar o cabeça para mim para comer com a gente O que está acontecendo na casa é que está um disque-me-disque Então, esse assunto da minha sexualidade veio do nada Se não tem preconceito por isso Todo mundo aqui ficou curioso De alguma forma, estão sentindo de ser ameaçada por ela A Lázio vai te deixar de dormir no quarto com a gente Para dormir aqui sozinha Porque você acha que está incomodado por si um pouco de tempo Está tendo muita confusão na casa Entre as meninas Acho que o foco principal é a Bruna Que a Bruna come dez pãs do manhã Que a Bruna olha torto As casas meninas estão muito estressadas Estão não falando até bem Ficam brigando por causa disso tudo Hoje a gente conheceu os treinadores e professores Para fazer o teste físico e tirar as medidas Noventa e cinco Quarenta e sete Faz póssegas Foi meio tensa, né? Todo mundo assim, meio com medo e tal Setenta Sessenta Noventa e treze e meio Quarenta e nove Seiscent A única que ficou jateada na avaliação foi a Bruna Hoje em dia ela está inchada aqui Minha avaliação foi péssima, né? Sessenta e oito cintura Eu estou um pouco inchada E não se como? Ela é engraçada, ela come muito pão É melhor eu pedir uma padaria com quase um padrão Ai, eu estou inchada, eu estou inchada E fala que é por causa da diabetes, né? Dezessete Tudo de insulina Comi um pouco doce a mais Muito carboidrato, arroz e macarrão E acabou subindo minha taxa de glicose Tem uma diferencinha boa na sua cintura só, né? Sessenta e um, sessenta e oito É o pão, né? Bruna é uma concorrente muito boa Já falaram bastante isso as meninas, inclusive, no começo De certa forma foi privilegiada em alguns momentos Muitas vêm falar pra mim Ah, Bruna, vai embora, entendeu? Sei como que você está aguentando Pra fazer que é pro meu bem Mas na verdade é porque elas estão achando que eu sou uma forte concorrente E estão querendo fazer de tudo pra eu sair Alguns capítulos a gente sabe que são super importantes na vida de uma modelo A gente precisa se preparar e entender que o corpo de vocês é a maior ferramenta de trabalho Aprender a fotografar, aprender a andar Aprender a ter uma postura profissional É tudo que a gente tenta passar pra vocês nesse pequeno tempo que a gente tem E o Brasil's Next Top Model tem o melhor diretor de passarela Com vocês, Neymi Eu sempre fui fã dele E ele é super conhecido como um dos melhores mestres da passarela Olá, meninas Pra mostrar que nessa temporada eu tô mais bonzinha Hoje a gente vai andar descalço Porém, em cima de tampinhas de garrafa Brincadeira E nem mesmo a graça desfilando Mas todo mundo aqui tá sonhando em andar E nem ele Começa aqui hoje o nosso primeiro workshop de passarela E aproveitem esse homem porque ele é maravilhoso mesmo Vocês vão sentir nos pés A gente quer mostrar pra ele que a gente é capaz, entendeu? Hoje, a gente começando, eu vou pedir pra cada um mandar uma partida pra mim Pra eu ver como é que vocês andam Bem o máximo de vocês Foi! Já se posiciona aqui pra mim Hoje aqui, se vocês me tirarem do sério Eu elimino 5, 6, 7 Numa tacada só Não justifica Sem papas, não ligo Esse é seu máximo, meu bem? Então respira fundo e zera Deixa eu já avisar vocês de uma coisa Eu não faço milagre A terceira temporada em matéria de beleza Tá incrível Mas corporalmente falando É um rebolo, lembra? Você tá rebolando Tipo, mas os defeitos Hoje já não Eu faço milagre de tudo Eu amo a sua questão